O vídeo mostra quando a discussão começa. O motociclista bate com o capacete contra o carro, desce da moto e chuta o veículo. O motorista do carro sai e chuta a moto. Na sequência ele leva um golpe com o capacete e depois um tapa. A confusão só para porque uma pessoa intervém e acalma o motociclista, que coloca o capacete e vai embora. A briga aconteceu exatamente neste ponto da Avenida Independência. O motorista parou aqui ao lado do motociclista, eles discutiram e isso evoluiu para as agressões. Na noite desta quinta-feira o motociclista ligou para a Record TV Goiás, conversou com a produção e contou que antes do fato que aconteceu aqui, tiveram outros acontecimentos. Segundo ele, em um outro bairro, mais lá para trás, ele teria visto o motorista derrubar um outro motociclista. E por causa disso, tomou as dores ali do colega de trânsito e começou a seguir esse motorista. O motorista provavelmente percebeu que estava sendo seguido e teria jogado esse carro contra um motociclista que chegou a cair e machucar o joelho. Isso foi o que ele contou para a produção da Record TV Goiás. Ele voltou para a moto, continuou seguindo e foi aqui neste ponto que ele encontrou o motorista decidindo então partir para a agressão. Ele contou ainda que é um homem trabalhador, mas que perdeu a cabeça. Realmente ele estava muito irado. E aí a pergunta que fica é a seguinte, principalmente em relação ao trânsito. O que está acontecendo com as pessoas? Como nós já estamos vivendo numa sociedade que já está bastante adoecida, algumas pessoas vão ter esse comportamento muito mais intensificado do que outras pessoas e vão usar o trânsito como essa válvula de escape. Nesta semana em São Paulo, um homem quebrou o braço de um idoso depois de levar uma buzinada no trânsito. As imagens são impressionantes e ganharam as redes sociais. Situação que demonstra como o estresse unido ao trânsito podem levar as pessoas a agirem com tanta crueldade. A maneira com que nós nos sentimos influencia muito a maneira com que nós vamos dirigir. E isso é com tudo na vida, né gente? Nós não somos robôs, então nós não entramos ali no carro e vamos ficar neutros para dirigir. Então algumas pessoas não vão conseguir ter essa resiliência para lidar com isso.